A CIDADE NO BRASIL O que eu te falei no primeiro minutinho com você? Guardinha alto, tranquilo Fora assim Ameaçando pra ajudar Guardinha alto o tempo todo Você lembra, né? Vamos trabalhar aqui Cintura pra frente Cintura pra frente Tranquilo Cê já sabe o que mais tem que fazer Vai 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 Vamos trabalhar Vai Chegou 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 Eu sei que isso é bom, bora! Vou roubar a mão, vai entrar! Aqui eu não trago, hein! Vamos lutar, vamos lutar! Vamos lutar, mais para trás! Vamos lutar o que é seu, hein! Bora! Bora rapaz, vamos lutar, trabalhar aí! Não, não vai! Não, não vai! Vai na alta, a mãozinha! Desce! Desceita! Desce! O garrafimão caiu znaj! Põe o garrafimão aí! Escasca! Sem gonna etapa! Não dá drama! Jogar! Jogar! Isso! Preparado! Vamos lá! Não! Não! Sempre é seu! Sempre é seu! Sempre é seu! Sempre é seu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Presta atenção! Não deixa levantar! Você já sabe mais fazer! Vamos lá! Vamos trabalhar, rapaz! Vamos lá! Vem de cara aí! Vamos lá, meu filho! Vamos lá! Vem de cara! Vem de cara! Vem de cara! Vem de cara! Sem doer! Isso aí! Vem de cara! Vai, meu pai! Vamos lá! Vem de você! Pense! Não só que bate aí! Mas se bate! Anip! Cabeça na cara! Não cerrova. Cabeça na cara! Mão da cara! Vai, vai por aí! Vai, vai, vai! Calrova. Calrova. Vamos lá! Vai, prova! Bora! тысячa o Mango! Vai, controla! Não. Vamos lá! Vou colocar na cara! Bora! Vamos, meu filho! Vamos isso! Bora isso! Bora, rapaz! E o inimigo! Isso aí! Vou matar um pontinho! Isso aí! Mesma coisa! Vamos bota! Escuta a cabeça com a mão! Isso! Dessa forma! Bate! Isso! Agora bate! Stop! Escuta! 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 E aí! Ficou por nós! Preparar! Sempre! Agora sempre! Bora! Sem passar! Agora é só Marqueira! Bora! Sem passinho na cabeça Vai soltar a mão, vai agora Só ele vai Não, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Isso aí, Lourenço Sem passinho na cabeça Acabou assim por ele Isso Acabou É uma grade Na maior grade o tempo todo Olha aí, olha Acabou Olha, olha, olha Cadê essa alta Cadê essa alta Vambora, vambora 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 Isso, dá bem Temos a bola Vambora Vambora Bote Vambora 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 ền O joguinho tinha sabe fazer! Isso é o doido! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Vamos embora! Vai! 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 Futebol me engano! Futebol me engano! Futebol! 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 Futebol na cara! Futebol! 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 2齢! 3 races! Futebol! Gang Hij hats! Fimei aqui! Futebol! Música E vamos para o resultado final Representando ele Equipe FT-PH Corno em vermelho E o Dividida Música 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 Música